Presidente, V. Exª e o ministro Gilmar já colocaram de forma clara o que talvez se houvesse uma consulta ao gabinete teria ficado claro anteriormente a qualquer das matérias. Como V. Exª disse, nenhuma das matérias preocupa o meu gabinete, me preocupa, ou a lisura dos procedimentos. Todos os procedimentos foram realizados no âmbito de investigações já existentes, principalmente o inquérito 4781, conhecido na mídia como inquérito das fake news, e o inquérito 4878, também denominado pela mídia como inquérito das milícias digitais. Esses inquéritos apuravam, como apuram, diversas condutas, as investigações realizadas pela Polícia Federal, as requisições feitas e o acompanhamento pela Procuradoria-Geral da República. E no curso desses inquéritos e das petições em anexo, outras investigações conexas a esses inquéritos, várias vezes surgia que aqueles investigados estavam reiterando as condutas ilícitas realizadas nas redes sociais. Quais condutas? Basicamente, a incitação a golpe de Estado, a incitação a atentados antidemocráticos, a glorificação do AI-5, a discurso de ódio contra ministros dessa Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive com ameaças de vida, ameaças de morte, risco à vida dos integrantes e seus familiares. E nós sabemos que há a necessidade que faltou, até faltou pela novidade, nas eleições de 2018, naquele momento, há necessidade de preservação desse conteúdo, porque senão eles são apagados e não podem ser recuperados. Isso é um procedimento normal investigativo. E esse procedimento, a partir dessa constatação que aqueles já investigados reiteravam nas condutas, esse procedimento poderia se dar de duas formas. Poderia se dar a partir de uma requisição minha à Polícia Federal, para que ela realizasse, poderia se dar a partir de uma solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral, para que ele fornecesse os relatórios. Como foi muito bem salientado, informações objetivas e públicas, o que estava postado publicamente, para se evitar exatamente que depois fossem apagados. Obviamente, o caminho mais eficiente da investigação, naquele momento, era a solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral. Uma vez é que a Polícia Federal, lamentavelmente, num determinado momento, pouco colaborava, nós sabemos, com as investigações, retirando o apoio do delegado, o delegado que atuava nos inquéritos, chegou a ficar com um único agente policial para poder realizar todas as diligências. E, obviamente, foi dito, seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tenho, eu tinha, o poder, pela lei, de determinar a feitura dos relatórios. Hoje, esse meio investigativo continua possível, esse compartilhamento de provas, que é um meio admitido pelo Supremo Tribunal Federal, hoje, sim, eu oficiaria a ministra Carmen. Porque, agora, a presidência do Tribunal Superior Eleitoral é da ministra Carmen. Então, eu, como presidente do TSE, determinava a assessoria que realizasse o relatório. O relatório realizado oficialmente, esse relatório fica nos arquivos do TSE e era enviado oficialmente ao Supremo Tribunal Federal. É enviado e protocolado no inquérito e na investigação específica. Dado imediatamente ciência à Procuradoria-Geral da República e remetido à Polícia Federal para a continuidade das investigações. Vários desses relatórios, quando realmente demonstravam essas publicações, porque algumas, inclusive, apesar da celeridade, algumas eram apagadas. Mas, quando se constatava materialidade da permanência ou da continuidade da atividade ilícita, esses relatórios eram juntados, compartilhados do TSE com o Supremo Tribunal Federal, como é possível nesse compartilhamento de provas. E todos eles diziam sobre o quê? Todos eles sobre o gabinete de ódio, todos eles diziam sobre fraude nas urnas eletrônicas, tentativa de golpe. O chamamento ao que depois ocorreu em 12 de dezembro, no dia da diplomação, a depredação da Polícia Federal, aquele ônibus que foi incendiado aqui em Brasília, a glorificação da tentativa de bomba no aeroporto de Brasília, nas vésperas do Natal, a tentativa de tumultuar a posse do novo presidente da República, ou seja, tudo isso já vinha sendo investigado, tanto no inquérito das fake news, quanto nas milícias digitais, e novos fatos foram sendo agregados. E, lamentavelmente, todos sabemos, e parece que alguns esqueceram, isso resultou na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Que, diferentemente, presidente, e aproveitando essa oportunidade, diferentemente do que alguns dizem, dia 8 de janeiro, houve muita violência. Quase mataram três policiais. No vídeo institucional do Supremo Tribunal Federal, nós até homenageamos uma das policiais que quase foi morta. Então, houve muita violência, sim. Só que algumas pessoas preferem continuar glorificando o extremismo, o populismo extremista que se vale da instrumentalização das redes sociais. Presidente, eu não quero cansá-los, mas é importante fazer a menção que todos, exatamente todos os relatórios, as juntadas, as ciências são documentadas. As matérias jornalísticas, duas ontem e uma hoje, as matérias jornalísticas se referiram a 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedidos de relatórios. Todos esses documentados. Eu cito um deles, que foi colocado ontem, do pseudo jornalista foragido nos Estados Unidos, Rodrigo Constantino, foi citado ontem isso. A data do envio oficial do relatório, ofício e relatório, dia 27 de 12 de 2022. A data, inquérito, 4781, e isso deu margem à petição 10.800. Tudo documentado. A data da autuação, uma vez que estávamos no recesso, a data da autuação aqui no Supremo Tribunal Federal, dia 5 de janeiro de 2023. Data da ciência assinada pela Procuradoria-Geral da República, dia 6 de 1 de 2023. E envio para continuidade de investigações da Polícia Federal, dia 26 de 2023. O último envio foi primeiro em janeiro, depois 11 de maio e depois 26 de 6. tudo absolutamente documentado, oficializado com acompanhamento da Procuradoria-Geral da República e com as diligências necessárias pela Polícia Federal. Só mais um caso que hoje também repercutiu, dizendo da investigação em relação a alguns deputados, deputada Bia Kicis, Carla Zambelli, que já eram investigados, esses deputados, no inquérito 4781, inquérito da fake news, relatório oficialmente, relatório oficial, enviado do Tribunal Superior Eleitoral ao Supremo Tribunal Federal, 10 de outubro de 2022. No mesmo dia foi autuado, na sequência, no dia 6 de 11 de 2022, a Procuradoria-Geral da República tomou ciência e foi enviado à Polícia Federal. Todas, presidente, todas as defesas, absolutamente todas as defesas, tiveram acesso aos relatórios juntados nos autos e puderam impugná-los. Vários impugnaram. Todos os agravos regimentais foram trazidos ao plenário dessa corte. Absolutamente todos os agravos regimentais foram confirmados por esse plenário. Então, presidente, não há nada a esconder. Todos os documentos oficiais juntados, a investigação correndo pela Polícia Federal, todos já eram investigados previamente, nos inquéritos já citados, a Procuradoria acompanhando, e todos, repito, todos os agravos regimentais, todos os recursos contra as minhas decisões, inclusive de juntada desses relatórios, todos que foram impugnados foram mantidos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, presidente, eu só tenho, novamente, agradecer a Vossa Excelência, ao ministro Becano, aos meus pares, ao Procurador-Geral da República, e dizer que lamento, lamento que é interpretações falsas, interpretações errôneas, de boa ou má fé, acabem produzindo o que nós precisamos combater nesse país, que são notícias fraudulentas. O que se vê de ontem para hoje é uma produção massiva de notícias fraudulentas para, novamente, tentar desacreditar o Supremo Tribunal Federal, as eleições de 2022, e a própria democracia no Brasil. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.